Eu sou Simone, faço parte do Mamãe Sarada já tem algumas semanas e quero aqui relatar o quanto eu estou muito feliz por estar participando, por ter comprado esse pacote do Mamãe Sarada. E já tem algumas semanas que eu já estou fazendo e em quatro semanas eu consegui um resultado maravilhoso. Perdi 5 quilos. Toda a gordura da minha parte da região da barriga foi eliminada. Eu vi essa gordura toda indo embora com apenas alguns minutinhos por dia, que era tudo o que eu precisava. Depois que eu tive filho, eu não tive mais tempo para a academia e o Mamãe Sarada conseguiu mudar a minha vida. Estou muito feliz. Estou me esforçando bastante, assim como as outras colegas. E o que eu mais gosto desse grupo é o grupo do Face, onde a gente posta as fotos, as colegas curtem, comentam. Então o incentivo é bem maior. E ali vendo as colegas multando, cada uma multando, conseguindo atingir a meta desejada, aí você vai se empolgando, se empolgando. E é muito bom mesmo. Não me arrependo nem um pingo de ter comprado o Mamãe Sarada. Eu estava usando 42 depois que eu tive filho e agora eu já voltei para o 38. Estou muito feliz. Olha como estou magra.